E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar a montagem do terrário para corá-los hortulanos e no final do vídeo eu vou fornecer mais três links um para um vídeo que vai mostrar as características do animal bem de perto o outro que vai mostrar esse animal se alimentando e o outro que vai levar para um tutorial com características alimentação, recinto, reprodução e doenças o terrário desse animal tem que ter um metro de comprimento 40 cm de largura e 50 cm de altura lembrando que é um animal arborícola então ele vai se deslocar horizontalmente na parte superior do terrário ou seja, o mais importante no terrário é ele ser comprido e largo mas também não pode descuidar da altura porque é um animal que não se sente bem próximo do solo existem dois tipos de terrários que são os que tem a abertura em cima e a abertura na frente no caso da corá-los hortulanos tanto um quanto o outro são boas opções a única coisa é que o terrário com a tampa em cima como é o animal que vai ficar na parte superior do terrário quando você tirar a tampa para fazer a manutenção por conta da agressividade da espécie pode ser que dificulte um pouco mas se você manipular as plantas dentro do terrário você consegue fazer com que a serpente fique mais de um lado do que no outro então você deixa longe do pote de água para você poder fazer a manutenção da água e também poder fazer a limpeza do substrato quando for preciso para montar o terrário eu vou usar planta, terra, galho, um pote de água e aquecimento caso necessário a planta para fornecer proteção e manter a umidade do ambiente a terra porque eu acho que um terrário com substrato natural fica bem mais bonito os galhos porque é onde o animal vai ficar 99% do tempo já que o animal é arborícola então você vai ter mais de um galho para fornecer um enriquecimento ambiental para o animal o pote de água para o animal poder se hidratar e o aquecimento caso você more em uma região muito fria porque a temperatura média desse animal é de 26 a 36 graus então se você mora no sudeste, você não precisa se preocupar se você mora no norte, a temperatura vai estar até mais do que o necessário e se você mora no sul, é sempre bom poder fornecer uma fonte de aquecimento lembrando que o animal não pode ter acesso a fonte de aquecimento senão ele vai acabar se queimando se for uma pedra aquecida ele pode ter acesso, mas a pedra aquecida não vai esquentar o ambiente inteiro se for uma lâmpada para esquentar realmente o recinto inteiro ele não pode ter acesso porque senão ele vai se queimar lembrando que é um ambiente quente e úmido que é muito propício para a proliferação de fungo então você tem que tomar muito cuidado com o ambiente e a manutenção dele para evitar doenças no animal, como doenças respiratórias ou doenças de pele então sempre cuidar do ambiente para que isso não gere um problema no animal então vocês já deveriam ter acesso a fonte de fonte de K Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu vou agora colocar os três links No final do vídeo para os outros vídeos Se puder curta o vídeo Se inscreva no canal E até a próxima